Você tem o último do skunk? Skunk tenho sim. Aí. Aqui, ó. Disco? Por que queriam comprar? Queria ceder. Mas o nome da loja é Durval Discos. E daí, mãe? Tem gente que quer, tá legal? Agora todo mundo só quer ceder, as indústrias vão parar de produzir vinil. O que é que vai acabar? O LP. Mãe, fala lá, rapazinha. Você não pensa em botar uma moça pra trabalhar aqui, não? Eu sei fazer mousse, eu sei fazer... Mousse de chocolate, mousse de laranja, mousse de morango. Mousado, né? Ela não falou pra gente que tinha uma filha. Qual é o problema, Durval? Mas a gente vai ter que tomar conta da menina por dois dias agora? Quem que é a criança? Fizona essa! Ô, mãe! A tonga da mironga do cabulete. Gostou, menina? Kiki mudará a vida deles para sempre. Besta tu, besta tu, besta tu, besta tu, besta tu. Mas tudo na vida tem um lado A e um lado B. Conheça Durval, diz-nos. Com Ari França, Etty Fraser, Marisa Hort, Letícia Sabatella. Apresentando Isabela Guasco. Participação especial, Rita Lee. Você prefere dinheiro? É, eu prefiro. Eu não. Durvaldistas. Para ver, ouvir e dançar.